Boa tarde. Outro fato real. Quando eu era rapazinho, 15, 16 anos, por aí, eu morei em Marília dos meus 7 anos aos 11, não, dos meus 7 aos 18 anos. Depois viemos para São Paulo, por causa do mercado de trabalho e tal. Então eu morei 11 anos em Marília. Lá em Marília, como toda cidade média, grande, pequena, toda cidade tem um louco que anda pela rua, tem o ladrão, tem o briguento. E Marília tinha um personagem que fez fama naquela região, naquela época. Um ladrão com o nome de Pé de Viludo. Pé de Viludo. Por quê? Porque ele entrava em casas com a família dormindo, marido, mulher. Ele entrava tão sutil, tão de ponta de pé, devia ter segredos para abrir portas. E ele era o Pé de Viludo porque ele fazia limpa no maior silêncio e deixava bilhete. Pé de Viludo esteve aqui. Quando a pessoa acordava, dava falta das coisas, encontrava bilhete. Em alguns casos, ele abria a geladeira. Eu acho que não comia ali porque podia fazer barulho. Ele limpava a geladeira. Ele era tão cara de pau com essa coisa de deixar bilhete, que ele abriu a geladeira uma vez numa casa, não tinha nada. Coitado da família, né? Só devia ter água. Ele deixou um dinheiro em cima, não lembro naquela época se era real, cruzeiro. Hoje é real. Naquele tempo eu tinha cruzado, lá pra trás. Ele deixou um dinheiro em cima da mesa com um bilhete e falou olha, isso aqui é pra vocês comprarem coisas pra pôr na geladeira, porque eu queria comer alguma coisa, não tinha nada. Pé de Viludo, assina e vai embora. E igual pessoas aí que ficaram, né, tipo o maníaco do parque, só que ele não tinha caso de estupro, de agressão, assim, com pessoas. Por muitos anos, ah, esse pé de Viludo agia. E com essa história de passar na minha rua de dia, ele, às vezes mais três, quatro, e justo na hora que eu e meu irmão, como eu disse em vídeo anterior, que a gente tinha o hábito de luta livre, e eles ficavam olhando aqueles dois meninos playboyzinhos, sei lá, aqueles dois meninos limpinhos, né, de família boa, porque os deles eram cada figura, cada... amigos, assim, tipo bandidos, né, tudo amigo do Pé de Viludo. Ele passava, via aí o meu irmão lutando, brincava, comentava com a gente, tal, alguma coisa. Mas, ah, minha, isso é interessante, hein, não sei o quê, tal. E admirava o jeito desse eu e meu irmão. E... Aí, um dia, por ali, ele falou, olha, você já ouviu falar no Pé de Viludo? Nós... Ah, já. Ele falou, eu sou o Pé de Viludo. A gente, ah, aqui você tá brincando, tal. Não, sou eu, sou eu o Pé de Viludo. Ele falou, eu fiz um assalto essa noite em tal bairro, e vocês vão ver no noticiário, pra vocês acreditarem que eu sou o Pé de Viludo. Ainda não saiu no noticiário. Eu assaltei uma casa assim, 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 em tal bairro, essa noite, essa madrugada. E... Tá pra estourar aí a notícia aí nas rádios da cidade de Marília sobre... a casa que eu assaltei. E... E aí ele enfia a mão no bolso, tira maço de dinheiro, e dá pra mim, pro meu irmão, ó, pra vocês, tal, comprar sorvete, comprar doce. Não, não, pelo amor de Deus, a gente não quer, não quer. E claro que não queríamos um dinheiro roubado. De forma nenhuma. Ah... Aquilo... Realmente comprovou que ele tinha assaltado essa casa, e eu e meu irmão, nossa, Pé de Viludo, ainda contei pro meu pai, pra minha mãe, e eles, ah, filhos, não fica mais aí na rua, fica do portão pra dentro, não sei o que, não sei o que. E a gente tinha uma família, que eu não vou dizer o nome, porque o vídeo vai pro mundo, né, mas a gente boa, a família de amigos que tinham sítios, tinha sítio lá em Marília. A gente ia muito lá no sítio. Voltava de caminhão, em cima da carroceria, e de vez em quando a gente ia pro tal do rio, rio do peixe, lá em Marília. Subia no caminhão desse conhecido da gente, ele, a família dele, entre ele, a mulher e os filhos, subia meu pai, minha mãe e nós filhos, e mais alguma garotada no caminhão, ia pro rio do peixe nadar e tal. Teve um dia que o Pé de Viludo falou pro... pro esse nosso conhecido dono do caminhão, o senhor não quer levar eu e o meu pessoal no rio do peixe, nadar um pouco, brincar e tal, eu pago pro senhor e tal. Aí, ele se interessou, o dono do caminhão, nosso conhecido, ele falou, ó, domingo eu vou levar, sabe quem eu vou levar no rio do peixe? Eu vou levar o Pé de Viludo, os amigos dele. Não brinca o Pé de Viludo? Eu falei, eu conheço, ele passa na rua aí da minha casa, já falou com a gente e tal, já quis dar dinheiro pra gente. Ele vai, 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 vai. Domingo agora nós vamos pro rio do peixe. Vocês querem ir? Eu vou levar o Cláudio. O Cláudio é filho desse meu conhecido aí. Vou levar o Cláudio e... Aí nós falamos, será que a gente pode? Claro, sobe lá no meio e tal, vai. E nós subimos, aí, tudo bem, fomos no meio daqueles bandidos, fomos lá pro rio, eles foram pra água, nadar e tal. Eu não me lembro naquela época de negócio de maconha, não lembro. E eu, meu irmão e nossos amigos mais próximos ali, o Cláudio e tal, tudo tinha, então, essa maniazinha de lutar na areia e luta e luta, de um derruba o outro e tal. O pé de viludo foi chegando. Eu vou voltar um pouco a falar dele. Ele era fortíssimo, o pé de viludo. Ele fazia aquela barra que segura o cano e encosta o peito e desce, sobe de novo, encosta o peito. Eu via isso, não tô inventando. Ele fazia a barra com o braço só, encostava o queixo na barra, descia, fazia de novo. O homem era, nossa, era um monstrinho de força. Fazer barra com uma mão só, encostar o queixo na barra e voltar, eu via isso. Outra coisa que ele tinha era um pé de abacate na casa dele, na frente, era uma casinha de fundo. Pé de abacate muito alto e ele deu um jeito, subiu, fez um balanço, o maior balanço que eu já vi. E ele balançava desse pé de abacate, ia tomando impulso, tomando impulso, tomando impulso. Então, às vezes, você ia passando na rua da casa dele, você via aquele louco que aparecia no balanço assim, praticamente até o meio da rua, no balanço, e voltava, ia pra cima da casa dele e voltava. Uma coisa incrível. e a gente parava pra ver isso tudo. Então, lá no Rio Tietê, eu e meu irmão lutando e tal, ele falou pra alguns amiguinhos dele, desse pé de luta, quer lutar com esse menino? Você vai apanhar, hein? Só não vale morder, dar soco, pontapé, é luta. Aí um ou outro, eu quero, eu vou, eu vou. Bom, perdia, ou pra mim ou pro meu irmão. Perdia, a gente fazia isso todo dia, a gente jogava bola, não soltava a pipa, mas lutava. Os amiguinhos do pé de luta perdiam pra gente. Aí teve a hora que o monstro, né, fortíssimo, falou pra mim que era maior que o meu irmão, eu maior que o meu irmão, falou, luta comigo menino, menino, ô menino, luta comigo, vamos lá, vamos lá. Falei, não, não brinca, você é adulto, eu sou criança e tal. Não, não, não é pra machucar, não, luta aí comigo, não sei o que. É claro que esse monstro me venceu, é lógico. Adulto, eu, sei lá, meus 16 anos, o cara com os 19, fortíssimo, me venceu. Mas passou a admirar eu e meu irmão. Nossa, admirar demais. aí teve um outro dia que vem na frente do grupo dele, na mesma rua que a gente morava, a noitezinha assim, vem, um dos primeiros que tava vindo era um tal de Tinho Louco. Vinha vindo e até viu, não, essa é uma história assim, vamos, são duas histórias, uma delas passou na nossa rua Tinho Louco. viu nós dois lutando, ele entrou atrás do meu irmão e por cima do ombro do meu irmão quis me dar um soco no rosto, mas eu vi o cara pra me dar um soco no rosto. Eu tirei o corpo, o meu irmão saiu assustado, não sabia o que tava acontecendo, se virou, o Tinho Louco. aí ele tentou uns socos em mim e eu só saí, saí, não queria dar soco em ninguém, eu não queria dar soco, aí ele foi pegar um tijolo, meio tijolo no chão. Quando ele foi pegar meio tijolo e se abaixou pra pegar o tijolo, aí eu dei um tranco nele, ele capotou, rolou, caiu e um cara caído é um cara vencido. Ele começou a levantar assim, foi de novo no tijolo, eu fui mais rápido, chutei o tijolo pra longe. Aí ele falou, qualquer dia eu te pego, não vai ser hoje, mas qualquer dia eu te pego, foi embora. Os anos foram passando, eu volto na história do Pedro Miluno, os anos foram passando, esse Tinho Louco foi crescendo, ganhando corpo, corpo, e virou um guarda-roupa, não digo tanto em altura, mas em largura, em largura, ele virou um, ele virou um cavalo, andava de bicicleta, ele, que a bicicleta sumia embaixo daquele homem zarrão, e às vezes ele passava e eu falava, meu Deus, o Tinho Louco tão monstro, aquele que eu joguei, que queria me acertar com o tijolo, a minha sorte é que o Tinho Louco deve ter se esquecido, olha o nome do cara, Tinho Louco e virou um guarda-roupa, aliás, fazia lá, aprontava as coisas dele, vinha a viatura prender ele, era tipo quatro, cinco soldados policiais para pôr esse homem dentro da viatura, ele punha as mãos na lata do carro, o pé, e era uma coisa incrível, ele era meio conhecido do pé de viludo, mas nesse dia, que eu estou falando que estava lutando com o meu irmão já uma outra história, vem um dos, do grupo do pé de viludo vinha vindo na frente, mas não era o Tinho Louco, não, eu que estava fazendo um pouco de confusão, vem um dos meninos já meio que da porrada, querendo três ou quatro cercar eu e meu irmão, o pé de viludo acabou chegando, e isso depois que nós estivemos no rio do peixe, chegou o pé de viludo e falou para os amigos dele, opa, 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 pode parar, vocês não conhecem esses dois meninos, e me mostrou, esse aqui, bate em dois de vocês ao mesmo tempo, ele bate em dois de vocês, porque eu já lutei com esse menino, e eu sei o que eu estou falando, vocês deixam, deixam os meninos em paz, deixam os meninos em paz, e os meninos, bom, era o pé de viludo falando, né, deixa, deixa os meninos em paz aí, aí já enfia a mão no bolso, ele tinha essa mania, quer dinheiro, quer dinheiro, imagina, não, não, não queremos, e nunca aceitamos o dinheiro dele, o tempo passou, ele era famoso, assaltava casas, casas e casas e casas, aí teve um dia que a polícia foi na casa dele, ele tinha uma casa de fundo, e construiu na frente uma verdadeira muralha, grossa, de tijolos, de bloco, de cimento, eu não sei, uma verdadeira muralha de, talvez aí, uns três metros de altura, e deixou uma única portinha para ele passar, aí a polícia, a coisa estava muito feia, foi, foi a polícia, fez um cerco ali, e na bala nenhuma chegava na casa dele, bom, polícia, né, experiente, o que o Pedro Viludo fez, pulou o quintal, o muro, para a casa de uma vizinha, e falou para ela, dona fulana, eu vou esconder aqui, senhora, por favor, tal, é melhor a senhora até sair, sai com a criança, sai com as suas crianças, sai, 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 eu vou ficar aqui dentro da sua casa, a mulher saiu, não sei se ela foi lá, e avisou a polícia, a polícia cercou essa casa dessa vizinha, do pé de Viludo, e começou a dar tiro, metralhar, 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 foi tanto tiro que mataram o pé de Viludo, eu fui ver, eu fui ver o corpo, que era uma cidade pequena, muita meninada, e era aquela formigueirinha de criança, moleque, entrando, e os policiais, sai daqui menino, sai daqui, sai daqui, mas eu pude chegar na porta, assim, da casa da mulher, a porta escancarada, toda furada de bala, o pé de Viludo caído lá, acho que num sofá, não me lembro agora, todos já ensanguentados lá, paralisados, mataram o pé de Viludo, só que não foi só o pé de Viludo, aí foi, eles já sabiam que toda a família do pé de Viludo, os irmãos, o pai e mãe apoiavam, os roubos, o pé de Viludo, mataram a família toda, pai, mãe, irmãos do pé de Viludo, ele, só escapou um dos irmãos, que estava aqui na penitenciária do Carandiru, aqui em São, em São Paulo, eu não estou em São Paulo agora, lá em São Paulo, o único que sobreviveu foi um deles, irmão do pé de Viludo, porque estava preso, há não sei quantos anos, no Carandiru, em São Paulo, aí foram ver barris desses grandes, que tinha tipo piche, eles chacoalhavam, achavam que não tinha peso para estar com piche até a boca, era um pouco mais leve, quebravam o piche, e encontrava-se um palmo de piche forrado com alguma coisa, e embaixo, relógios, naquele tempo, rádio portátil, coisas de valor, joias, dinheiro, mas a casa era lotada de coisas roubadas, lotada, então essa é uma das minhas histórias de menino, e o fato de lutar sempre com o meu irmão trouxe alguma vantagem, algum elogio até de um bandido, por isso nunca apanhamos, porque diziam, esse menino bate em dois de vocês aqui, não se metam com eles, são meus chegados, são meus peixinhos, não se mete não, se o Bec um de vocês brigou com um desses meninos, eu quebro de pau, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, e está aí uma história forte, de quando eu era garoto, morando em Marília, um tal de Pé de Viludo, talvez alguém já ouviu falar, mas uma história, assim, interessante, e é um fato real, até o próximo fato real.